de 2022 às eleições no Brasil para presidente da República, para governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que vocês que estão acostumados aqui a nos acompanhar, vendo que tratamos de questões geopolíticas, de notícias, de situações importantes do mundo, hoje eu gostaria de conversar mais um pouco com vocês a respeito de algumas situações que estão definitivamente ligadas com esse pleito de amanhã. Primeiro, eu quero dizer para vocês de uma forma muito clara e até em respeito a todos vocês que estão aqui, independente da posição de vocês em relação à questão da eleição presidencial, que eu julgo que a questão da bandeira do Brasil, da verde e amarela, ela deveria, naturalmente, ocupar todos os espaços políticos partidários em todos os espectros, em todas as candidaturas e, por isso, em homenagem a essa minha percepção, estou aqui conversando com vocês com o agasalho da seleção brasileira de futebol, futebol que é um símbolo do Brasil e, efetivamente, essa questão da verde e amarela, ao meu ver, está em todos os cenários, em todas as candidaturas ou deveria estar representado majoritariamente. Então, quero dizer para os senhores que nós estamos, neste momento, com uma série de dificuldades no cenário geopolítico, no cenário, naturalmente, também econômico, em decorrência da pandemia, das suas consequências, seus desdobramentos e também em função desse grande conflito que é, basicamente, hoje, ocupa o território ucraniano, mas ocupa a cena internacional. Quer dizer, nós temos aí a questão do Belt and Road, dos cinturões da seda, das rotas da seda, que fazem, muitas vezes, toda a diferença em relação, por exemplo, a ferrovias, a hidrovias, a ferrovias, a caminhos aí que poderiam levar as exportações da China, da Índia, importações também, mundo afora, e que ajudam a conflagrar esse cenário já de tão grande tensão. E, majoritariamente, todos os senhores imaginam que seja decorrente da questão do gás pulso, da energia, porque é esse o assunto que nos vem, em primeiro lugar, à mente. Estou acompanhando tudo isso em tempo real, o risco do mundo enfrentar uma conflagração com a utilização potencial de armas nucleares. Eu entendo que táticas, outros entendem que estratégicas, e todo esse cenário é bastante preocupante. Mas nós temos um ponto importante e que precisa ser comemorado e que precisa ser remarcado pelo seguinte. Nós, a partir de uma circunstância, mas eu acredito que toda circunstância esteja ligada também a uma demanda, ainda que ela não apareça muito claramente, nós conseguimos conversar com inúmeros setores na sociedade brasileira, indo num leque muito grande aos espectros de todas as tendências político-partidárias para falar a respeito da precedência do interesse nacional. E, com isso, vocês que acompanham sabem, nós estabelecemos vínculos, conversas com o canal do Felipe Quintas, com o canal do Rubem Gonzalez, com o Ellington Calazans, com os Irmãos Russo, muitos canais, com o comandante Robson Farinaz do canal Arte da Guerra, que é candidato a deputado estadual aqui por São Paulo amanhã, com o número 12555. E eu fico muito feliz por ter, na realidade, feito com que este debate voltasse às suas energias para a questão da precedência do interesse nacional. Então, eu quero remarcar, eu vejo que aqui nós temos eleitores do Bolsonaro, do Lula, do Ciro, de diversos candidatos, talvez até de outros candidatos, que nossa presença, da maneira em que nós nos encontramos, da maneira em que nós nos apresentamos nesse momento para vocês, decorre do nosso entendimento que o Brasil, os seus símbolos, o futebol é um deles, deve estar representado em todos os partidos políticos, em todas as tendências, em todas as candidaturas majoritárias. A gente entende que a precedência do interesse nacional deva ser representada. Então, por isso, estou querendo remarcar para todos vocês, com todo o respeito a todos os espectadores que tenham opiniões políticas e são divergentes, naturalmente são divergentes em função da quantidade de pessoas que nos acompanham, que nós respeitamos o voto de cada um de vocês. Mas, em respeitando o voto de cada um de vocês, nós não abrimos mão da precedência do interesse nacional, dos símbolos do Brasil, dos símbolos nacionais e de colocar para vocês que nós temos uma firme crença. Acompanhando o cenário geopolítico, acompanhando o cenário geoeconômico, acompanhando todos os desafios que o mundo, neste momento, coloca também ao Brasil, a nós, como cidadãos do Brasil e ao nosso Estado. Então, a gente teve a oportunidade de estar em inúmeros podcasts, eu estive no Papo de Praça, no Isso Não É Podcast, estive no Monarque, estive em inúmeros podcasts, estive em inúmeras participações no Quinto Elemento, estive em inúmeras participações em todas elas, foi muito bem recebido, é bom que se frise, e sempre falando sobre a precedência da questão nacional. A boa notícia que eu tenho para entregar para os senhores é que nós, independente do resultado das eleições, conseguimos colocar o debate sobre a precedência do interesse do Brasil, novamente em primeiro plano. E isso tem a ver com tudo que nós temos dialogado com a sociedade brasileira em relação à questão da geopolítica, dos riscos de guerra, da geoeconomia, das movimentações militares, porque é impossível que nós, com todas as nossas potencialidades, não construamos um Brasil que seja pujante, que seja poderoso, que seja rico o suficiente, a partir da conscientização dos mais diversos espectros ideológicos, que o Brasil deve estar em primeiro lugar.